Todo bairro de pobre tem vizinha fofoqueira. Você já deu pra todo mundo. E o marido? O marido é corno, né? Aquele coitado pelo amor de Deus. Ali é o assumido. Ali é corno manso. Ele sabe de tudo. Porque não é possível não. Eu percebi que aquele jeito dela, cheio de pose, de moral, não valia nada. Porque queria só botar a boca pra gente. Porque não vale nada. Porque ele tem marido, né? Pra mim, que eu não tenho marido, ela se achava. Mas porque ela é casada, né? Aí se acha melhor. Mas não vale nada. Mas come com um e com outro, se acha melhor. Aquela academia, quem paga é os veios pra ela. O veio rico é... Essa pose dela. Eu não te falei que não tinha como ela ser assim. Aquele marido dela não ia bancar ela dessa forma. Teve um dia que me disseram que virou ela no cabaré. No cabaré de São Francisco ali embaixo. São Francisco. Tava lá, minha filha, viçando no cabaré. Só tem velho. Só pega os velho pra dar o golpe. Por causa do dinheiro, né? Com uma bunda mole, passa uma geleia aí. Vai te arrombar a porra. Todo bairro de pobre tem confusão e as vizinhas vem tudo pra porta. Lourdes, vem Lourdes. Eu brinco agora, minha filha. Ei, tia peste. O que é que significa isso? Por que você está com o meu homem? Por que você está com o seu macho? Ei, querido. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Você está com a sua... Ah, mas eu vou... Eu vou dar o que você está menacendo. Que rapariga tem que apanhar na cara. Calma, calma. Ei, calma. Ei, calma. Vaca punta. Vaca punta. Ei. Não para. Separa. Separa. Não se para. Sai, vai. Vire aí. Vire aí. Vire aí. Não for. Todo bairro de pobre tem som alto e alguém que reclama. Aumentou esse nome. Está muito fácil. Caralho. 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 Deixa eu te defender, descendo até o chão Serei sua proteção, chão, 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 chão Deixa eu te defender, descendo até o chão Serei sua proteção, chão, 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 chão